toda cidade faz a mesma coisa que eu faço todos eles vendem a mesma coisa que eu vendo e como eu posso me diferenciar para despontar minhas vendas e ser diferente do que todo mundo tá fazendo fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso bora para o vídeo bom pessoal nos vídeos passados a gente fez um passeio lá na praça silvio romero e esse passeio ele foi de propósito porque porque é um lugar que concentra quase 40 food trucks e todos eles vendem a mesma coisa você perdeu esse vídeo para você ter uma continuidade assiste esse vídeo aqui até o final canal e depois clica aqui ó nessa playlist que eu deixei para você para vocês ter uma ideia do cenário caótico que essa praça todos os food trucks daquela pracinha vendem exatamente a mesma coisa além de vender as mesmas coisas o pior de tudo é o mesmo fornecedor de pão é o mesmo fornecedor de salsicha usam todos eles a mesma estratégia de preço então você não vai encontrar um mais caro e outro mais barato o que você encontra é o seguinte é um food truck vendendo mil unidades enquanto food truck do outro lado vende 100 unidades mas perrone porque existe uma coisa que chama fortalecer a marca então ali tem uma estratégia de marketing muito forte para cada um cada um faz a sua estratégia de marketing e existe uma coisa que é a gente já conversou aqui que são os marcadores somáticos se você não sabe do que eu tô falando cara eu vou deixar também um vídeo aqui que eu já falei o que é um marcador somático e a gente vai falar hoje de marcador somático passivo é uma coisa que eu quero implementar numa coisa que já existe mas eu não quero deixar essa coisa em evidência dentro do hot dog tem o vinagrete ketchup mostarda maionese purê de batata batata palha catupiry e cheddar eu quero implementar um marcador somático ali dentro para eu não ter que colocar no cardápio qual que é o meu diferencial eu só quero fazer o seguinte eu quero que a pessoa morda eu quero que a pessoa naquela mordida ela sinta um gosto diferente do carrinho do lado ela tá pagando o mesmo preço com os mesmos ingredientes só que ela sentiu alguma coisa que agradou ela vou falar para essa pessoa qual que é o meu diferencial não não vou falar eu vou deixar o meu diferencial quietinho ali e como o que que podia ser o meu diferencial de repente uma maionese que tá tá escrito no cardápio mas é a maionese que eu faço que eu saborizei poderia ser um ingrediente por exemplo vai cebola cara eu poderia fazer um picos de cebola temperar essa cebola são marcadores somáticos que vão dar o que o clique aí ela vai comer no do lado porque o seu tá cheio e ela vai comer e vai falar não sentir aquele gosto daquele negócio diferente por exemplo eu gosto muito de pegar o mcdonald's como exemplo aquele molho do big mac você morde e você fala que molhozinho do caralho porque não tem nada de diferente o pãozinho normal a carne uma carne industrializada alface é uma alface em qualquer lugar o que que tem de diferente o molho especial aí você vai me falar um perrone eu já sei onde vende aquele molho especial vou colocar esse molho especial dentro do meu lanche gente se você sabe onde vende você não teve uma ideia brilhante porque outras pessoas vão ter a mesma ideia brilhante que você e elas vão procurar a hora que elas elas vem o teu lugar cheio elas vão falar porque que esse cara tá cheio agora ele vai comprar um lanche vai falar tem um segredinho aqui aquele molhinho especial eu vou procurar agora se você tem uma coisa que você faz você tem a receita e mais ninguém o cara pode procurar no brasil inteiro pode procurar no mundo inteiro que ele não vai achar fazer exatamente aquilo que você tá fazendo a não ser a não ser que algum funcionário seu abra a boca para concorrência e aí sim ele vai ter acesso às mesmas coisas que você então por exemplo eu tenho um lanche lá o meu x salada ele vai cebola né cebola crua se eu fizer um picles de cebola então uma mordida no teu concorrente com a cebola crua e uma mordida no seu lanche com uma cebola temperada já vai fazer muita diferença só que aí tem outra coisa picles de cebola tem 500 receitas na internet tem receita inclusive aqui no meu canal se vocês quiserem aprender fazer picles de cebola eu ensino tá aqui aqui ó olha quanto vídeo aqui nessa playlist agora o legal seria o que você procurar coisas que não existam para vender na sua cidade procurem temperos difíceis de encontrar procurem temperos de outros países de outras culturas e tentem trazer para sua realidade eu vou dar um exemplo eu faço um empanado empanado de frango que fica igual o empanado do KFC todo mundo faz esse empanado de frango e aí eu faço o que eu pego um ingrediente que eu gosto por exemplo da Coreia e aí tem outro ingrediente que eu gosto dos Estados Unidos e eu vou fazendo uma fusão de sabores perroni são caro esses ingredientes mas pensa é caro é caro só que se esse item virar o teu carro chefe não vale a pena eu acho que pra você fazer experimentos é bom você fazer alguns investimentos pra eu não fazer a mesma coisa eu vou meter aqui na cidade sabe o que eu vou meter o hambúrguer artesanal ninguém faz ótimo ninguém faz e ninguém vai comprar porque ninguém tá acostumado a massa não quer isso porque se você implementar isso você vai botar na cabeça vai falar vou estourar eu já falei disso é uma ideia talvez boa no lugar errado e pro público errado o teu público não quer o hambúrguer artesanal ele gosta do podrão ele tá acostumado com o podrão ele tá acostumado com o prensado você só precisa fazer o que dar uma experiência diferente pra esse público de uma coisa que ele nunca sentiu na vida aliás se você quer saber mais a fundo desse tipo de técnica dentro da minha comunidade eu vou falar disso aliás talvez eu acho que eu até já falei disso na minha comunidade se você quer fazer parte da comunidade perroni que é focado em resultado de vendas cara eu vou deixar um link aqui embaixo você vai clicar nesse link eu vou te dar de presente um mês de acesso a minha comunidade e você vai ver como faz total diferença pro seu negócio onde você pode dar um up no seu negócio usando as técnicas que eu ensino lá na minha comunidade beleza? beleza? se você gostou desse vídeo não esquece se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos um beijo grande fiquem com Deus e até mais fui vamos ganhar dinheiro